Mas aí, cara, vamos lá. Você começou, a galera do Sertanete começou a te procurar, ainda era a caixinha preta, não tinha ainda a marca. Quando que começou a virar realmente uma marca e você falou assim, bicho, é disso aqui que eu vou viver mesmo, vou chutar o balde e vamos embora. Tem quantos anos que você chutou o balde e viver só disso aqui? Cara, tem uns oito anos e foi justamente o Ricardo, que é o brother do Vitor e Léo lá, que eu falei, porque o que que acontecia? Nesse período aí que ele começou a indicar para a galera, eu estava fazendo faculdade ainda, eu me formei, terminei o curso, mas eu ainda pensava em seguir carreira acadêmica, eu não me via ganhando a vida fazendo pedais. Você pensou em fazer mestrado, doutorado, doutorado de faculdade? É, pensei em continuar na carreira acadêmica ali. E beleza, a minha família, cara, eu sou uma pessoa de classe média baixa, minha mãe é professora de ensino fundamental, meu pai é concursado desde sempre. Então, eu cresci muito com esse lance de tipo, ah, tem que fazer um curso e prestar um concurso depois. E eu tinha muito medo, né, de... Pô, é, os nossos pais, eles querem sempre o melhor para nós, né? Então, era incutido em mim esse negócio, assim, não, tem que ter estabilidade, não mexe com isso não, porque não vai ser legal. E um dia o Ricardo me chamou para eu tomar um café, cara, e me puxou a orelha, falou, cara, então, eu indiquei para fazer um pedal para o cara tal e atrasou. E tinha o lance de demorar muito quando a gente pedia as coisas de fora, né? E era muito cru com o negócio, cara. Eu tinha 20 e poucos anos de idade, assim, nunca tinha tido um trabalho formal de atender clientes até então, né? E... Então, às vezes, passava um prazo irreal, porque senão o cara não ia fechar a venda, às vezes chegava a tempo, às vezes não. E aconteceu isso, ele falou, cara, eu acho que você tinha que escolher o que você vai fazer da vida, eu acho que você deveria fazer pedais, porque você é bom nisso. E... Se der errado, você vai ter seu curso do mesmo jeito, mas tenta isso, né? Pô, se não tentasse, você vai ser um frustrado, né? Se não tentasse, né? Mas eu acho, assim, eu sinto que eu poderia ter me descoberto em outra área também, talvez, não sei, né? Nunca vamos saber, mas o... Mas o Ricardo, ele foi o grande responsável por isso, assim. Ele falou, cara, sabe, foca nisso. E aí, eu já estava com algum fluxo de vendas na época, assim, que era o suficiente para eu me bancar. E eu falei com meu pai, eu falei, pai, é o seguinte, eu vou terminar meu curso, eu vou terminar, já estava nessa época, eu estava começando a minha monografia. Eu vou formar, vou entregar a monografia, mas eu não vou trabalhar na área. Eu quero fazer isso porque eu sei que não foi fácil para ele me bancar em Uberlândia, sabe? Ele não queria que eu trabalhasse. Só que eu não tinha grana para comprar, eu quero comprar uma roupa nova, por exemplo. Eu comecei com os pedaços por causa disso, sabe? Era o dinheiro para tomar cervejinha ali no fim de semana, para poder ir em algum showzinho. E foi virando isso, né? Então, aí, quando eu comecei essa parada, meus pais viram que era sério mesmo. Aí, meu pai, depois, isso já tinha uns oito anos que eu fazia pedais, eu já vivia disso na época, né? Mas quando meu pai falou, não, é isso mesmo que o Guilherme quer, vamos apoiar isso, então. E aí, ah, vai no Sebrae para poder ver, fazer CNPJ, sabe? Foi um negócio muito massa, assim, porque não foi uma parada planejada, mas também não foi uma parada na qual me atropelei na vida. Você chegou a fazer algum curso de empreendedorismo, alguma coisa assim? Nada. Ah, não, nada. Nem de eletrônica, nada. Foi tudo, você é 100% autodidata. É, mas assim, eletrônica, empreendedorismo eu nunca estudei, é tudo na unha mesmo, assim, entre vários erros e... Agora eu sinto que eu cheguei num ponto de ter uma maturidade de empresa mesmo, mas é uma coisa que demorou muito para acontecer. Sou um cara muito de ideologia, saco, tipo assim, eu não quero fazer isso porque eu não quero trabalhar com esse público porque não é minha vibe. Eu gosto de fazer pedais que eu gosto, saca? É um pedal, tipo, eu uso um desse no meu set, por exemplo. Eu gosto de fazer coisas, nem coisas que eu acredito, mas são coisas, tipo assim, eu acho que se você trabalha com uma coisa que você gosta e você tem afinidade, você vai fazer melhor aquilo, né? Então, quem não é o seu público? A galera do digital, por exemplo, que busca só o digital. Basicamente é isso, saca? E tem uma parada de público também, que é um negócio que... Eu não sei se acontece fora, né? Mas eu vejo muito no Brasil que é o lance do mercado do Warship. Ah, eu quero um drive para o Warship. Cara, mas o drive, ele é um drive, ele é para qualquer coisa que você quiser aplicar ele, né? Não tem pedal para um gênero de música, não existe isso. Ah, é um shimmer de Warship. Não tem shimmer de Warship. O shimmer é um shimmer, cara, em qualquer jeito. Se você tocar black metal e colocar um shimmer lá, tá lá, cara, né? Então, tem essa parada do público. E eu dei muita sorte nessa época da faculdade, que foi a época que estava começando a se profissionalizar esse mercado, né? Então, tem uns oito anos. E a gente teve uma transição, que até falou do lance dos clones, né? Porque eu peguei um pouco, um pouco não, eu peguei muito dessa rebarba, na verdade, do pedal nacional, ele ser visto como um paliativo até você ter grana para comprar o original. Ah, eu quero um clone do Tube Screamer porque eu não tenho, isso na época, 600 reais para comprar um TS. Eu vendi um por 300, né? Então, foi indo, até chegar no momento que eu falei, cara, eu não quero fazer só isso mais. Eu não quero fazer só clone. Eu não acho... Você começou fazendo clone? Foi. Acho que todo mundo que começou fazendo pedais começou fazendo clone. O que que você... Como se definiria um pedal clone? O que que é um clone? Vamos lá, para a galera entender. Um clone, você pega... Você pode pegar o pedal original em mãos, por exemplo, e fazer a engenharia reversa nele, né? Que você... Ah, você pega um multímetro. Ah, esse resistor aqui mede tanto, ele vai desse capacitor para tal. E você desenha um esquema eletrônico, igual na aulinha de física lá do... do ensino médio, né? Alguém que... Alguém para fazer um clone, alguém tem que ter feito essa engenharia reversa. Isso. De ouvido não vai, né? De ouvido não dá. Então, você tem que pegar, medir cada componente do circuito ali, aí você vê qual que é o modelo de cada coisa, né? Tem uma parada que se chama datasheet. Normalmente, todo semicondutor tem. O semicondutor é um componente que ele precisa de alimentação para ele fazer a função dele. Tipo, um OPEAMP, um transistor, né? É um... Aí tem os semicondutores passivos e tem os ativos. Quer dizer, é o caso do OPEAMP, por exemplo. E aí você consegue fazer a engenharia reversa, mas existe uma comunidade muito grande online de pessoas que fazem isso por hobby também, né? Tanto no Brasil, que é o Handmaids lá que eu tinha falado. Na gringa tem o Free Stomp Boxes, tem o DIY Stomp Boxes, tem sites franceses, italianos. Então, é uma comunidade mundial muito grande e forte. Então, boa parte dos pedais que saem e fazem sucesso, eles acabam sendo clonados em algum momento, né? Então, na verdade, é pegar ali a placa, aquela verdinha, chama placa mesmo, né? PCB. PCB? PCB. O que significa PCB? Printed Circuit Board. Ok, então tá. Faz sentido. Uma placa ali onde você vai botar o circuito em cima e já tem todo o caminhozinho. Aí você pega essa placa que é uma cópia fiel do Tube Screen, por exemplo, e você tem o nome dos componentes e você vai botando em cima. Exato. E aí você vai ter o mesmo som do Tube Screen. Isso, e a placa nem precisa ser igual, inclusive, né? A gente chamou o layout da placa, que inclusive é uma das únicas coisas num pedal que pode ser patenteada. Você não pode pegar um Tube Screen e fazer uma cópia da placa dele, saca? Você pode pegar os componentes dele e fazer um outro desenho e você não pode usar o nome Tube Screen. Ok. É, mas o circuito analógico ali, ele, por exemplo, o SD-1 da Boss, ele é basicamente um Tube Screen com clipagem assimétrica. Você consegue converter um SD-1 num Tube Screen trocando cinco componentes. Entendi. E isso nunca houve questionamento jurídico a respeito disso? Não dá. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista pra fazer parte da maior escola virtual do Brasil exclusiva pra guitarristas tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá. Tchau.